Olá turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? A nossa aulinha de geografia de hoje está no livro módulo 3, isso mesmo, e o assunto é os sinais de trânsito, a sinalização do trânsito, as suas regras, para que servem esses sinais? Como os pedestres, os veículos devem se locomover? Então é isso que nós vamos estudar agora através dos nossos slides, tá certo? Prestem bastante atenção para aprender mais sobre esse assunto, tá bom? Então meus amores, como a Tia já falou, esse assunto está no livrinho de vocês, o módulo 3, tá certo? A nossa terceira unidade, nas páginas 257 e 258, tá bom? As sinalizações de trânsito, é o que vamos ver agora nos nossos slides, tá bom? Observem aqui a imagem, o trânsito e suas regras. Mas o que são regras? As regras, elas servem para organizar alguma coisa, assim mesmo é no trânsito. E o que é o trânsito? O trânsito é o movimento de pessoas e veículos nas ruas, nas avenidas. Então mesmo no trânsito tem que haver regras. Vamos lá? O trânsito pode ser perigoso se não for organizado. Por isso existem regras específicas para esse movimento de pessoas e veículos. Como a Tia havia falado, né? Isso tem que seguir regras, as regras, para que o trânsito possa ficar mais organizado. Por quê? Se não tiver as regras, se nessas regras não forem obedecidas, pode acontecer o quê? Vários acidentes, tá bom? As regras de trânsito servem para organizar o movimento e para garantir a segurança de pedestres motoristas nas ruas. Observem aqui essa imagem, olha. Se não tiver aqui, se esses motoristas, né? Se os pedestres não obedecerem as sinalizações. Olha como vai ficar, olha a bagunça, né? Não tem faixa de pedestre. Esse senhor passou aqui, não foi na faixa de pedestre, certo? Os motoristas também não estão obedecendo e pode causar vários acidentes, tá certo? Quando seguidas, elas também proporcionam uma boa convivência entre as pessoas no trânsito. Observem aqui essa imagem, olha que legal. Está vendo aqui a faixa de pedestre, certo? E aqui nós temos o nosso guarda. Para que serve o guarda de trânsito? Ele fica aqui nas ruas assim, para quê? Para organizar o trânsito, tá certo? Mas tem vários motoristas que não obedecem, olha. Assim também como os pedestres. Não obedecem as sinalizações, atravessam a pista, as ruas sem ser na faixa de pedestre, certo? Os motoristas dos veículos também param em locais errados, olha. Porque a faixa do pedestre tem que ficar livre para o pedestre poder passar. E tem muitos motoristas que param em cima, certo? Deixando assim o pedestre sem espaço para passar, atravessar a rua, certo? Como seria o trânsito sem as regras, né? Para organizar. Olha que imagem, observe aqui. Olha para esse motorista, o que ele está fazendo? Ele está fazendo? Ele está fazendo algo errado. Ele está com o celular vendo algumas mensagens, né? E sem o cinto de segurança. Olha, então ele não está obedecendo as regras. E por causa desse ato que ele fez, olha o que ele causou. Olha para isso, certo? Causou vários acidentes, tá bom? Deixando as pessoas que vinham certos, né? Que vinham obedecendo as sinalizações. Deixando as pessoas feridas, certo? Aconteceu, olha aqui, olha. O que ele fez, o que causou, só por causa dessa desobediência aqui. Que ele não obedeceu as regras do trânsito. Ele foi pegar o celular no momento errado. Porque quando está dirigindo, não pode pegar, usar o celular. Deixa para ver as mensagens depois, tá certo? Quando estiver parado, vai e olha o celular. Ele não colocou o cinto de segurança e por isso causou vários transtornos. E por pouco também, aqui, olha, os pedestres passando na faixa, certo? Eles estavam corretos. Mas esse motorista com essa atitude errada, por não obedecer as leis de trânsito, as sinalizações, ele por pouco ia causar mais um acidente aqui, tá certo? Olha aqui, outro exemplo, né? De um trânsito aqui. Esse trânsito está, sim, organizado. É uma rua lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. As placas e as outras sinalizações dessa rua têm por finalidade informar os motoristas e os pedestres sobre suas regras, né? As regras do trânsito. Então, vocês observam aqui, olha, que essa rua aqui, o trânsito está organizado, certo? Aqui, olha, os pedestres esperando, né? Para atravessar aqui na faixa de pedestres. Eles estão na localização correta, certo? Os motoristas também estão, olha, esperando aqui passar. Eles estão passando porque o sinal está aberto para que eles possam passar, tá certo? Então, os pedestres devem esperar a sua vez. Devem esperar o sinal fechar para os veículos e abrir para que eles possam passar. Então, aqui nessa rua, essa imagem aqui nos mostra uma sinalização correta, certo? Nesse trânsito aqui, eles estão obedecendo direitinho as regras do trânsito. O Código de Trânsito. Mas o que é o Código de Trânsito? O Código de Trânsito é uma lei, né? Que existe desde 1997. As leis de trânsito brasileiras estão reunidas no Código de Trânsito Brasileiro. É um manual, é um livro, né? Que vem explicando sobre essas leis, tá certo? Essas leis, elas informam os direitos e os deveres de todos, orientando pedestres e motoristas quanto ao comportamento, olha, o comportamento que eles devem ter nas ruas, das cidades, nas estradas rurais e nas rodovias. Observe aqui, olha esse livrinho, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui nesse livro, certo? Vem todos, todas as leis, né? Todas as orientações para que as pessoas possam cumprir direitinho. Então, cumprindo essas leis que tem aqui, né? Do trânsito, com certeza nós teremos um trânsito muito tranquilo, tá bom? Observem o gráfico de mortos no Trânsito Brasileiro devido à falta de respeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Na imagem anterior, vocês viram o livrinho, o manual do Código de Trânsito Brasileiro. E aqui nós temos um gráfico. Um gráfico aqui é as informações das mortes que foram causadas no trânsito por motoristas que não obedeceram as sinalizações. E aqui nós temos o ano de 2010 até o ano de 2017, tá certo? Olha aqui o número de mortes que teve. Em 2010, foi 42.844 pessoas que morreram no trânsito por os motoristas não obedecerem as sinalizações. O ano que foi maior aqui foi o ano de 2012, que foram 44.812 pessoas. Então foi o ano que teve mais mortes no trânsito por não obedecer a sinalização, tá certo? E aqui vem, e onde teve o menor número aqui de pessoas mortas no trânsito foi em 2017, que foi 35.374 pessoas por não obedecerem o Código de Trânsito. Em sua opinião, as leis de trânsito são importantes para a segurança das pessoas? Na nossa videoconferência nós vamos falar sobre isso. O Tatia vai esperar, né, para vocês poderem responder. Observem aqui, olha, e veja. Na sua opinião, é importante seguir as leis de trânsito? Você tem segurança, as pessoas têm segurança se obedecerem? Observem aqui essa imagem, olha. Certo? As pessoas aqui têm as faixas de pedestres, têm a sinalização, certo? Então, é importante obedecer essas regras, essas sinalizações? Então, na nossa videoconferência nós vamos falar mais sobre isso e vocês vão responder, tá bom? Agora, as sinalizações de trânsito. As sinalizações de trânsito são os sinais que tem para organizar o trânsito, tá certo? Aqui, olha, tem algumas placas de trânsito, certo? As sinalizações no trânsito, elas orientam as pessoas sobre suas regras. Então, para que servem essas regras? Para as pessoas, para organizar o trânsito, para as pessoas obedecer. Porque não obedecendo essas regras é onde acontecem os acidentes. Nas ruas, quando você vem para a escola, quando você sai para a casa da vovó, do vovô, para qualquer lugar que você for, você vê nas ruas algumas dessas placas, tá certo? Essa aqui, olha, mais placas aqui. Vamos observar. Elas servem, por exemplo, para informar a direção em que os veículos e pedestres devem seguir o momento de parar e aguardar a velocidade permitida nas ruas e estradas. É. Elas também indicam a aproximação de curvas ou lombadas. Observem aqui, olha, mais placas de trânsito, mais sinalizações de trânsito, tá certo? Olha, aqui informa a velocidade em que o motorista tem que andar naquela estrada, certo? Aqui, 50 km por hora, tá bom? Stop, quer dizer que o motorista tem que parar, né? Outra aqui, olha, siga, certo? Aqui também nós temos outra plaquinha aqui informando que tem o semáforo, certo? Tem a sinalização aqui, olha, mais à frente. Então, essas placas servem para orientar os motoristas, tá bom? No trânsito, para evitar acidentes. Vamos observar alguns desses sinais de trânsito. Olha, aqui tem várias plaquinhas de trânsito e os seus significados. Essa aqui, com o nome pare, ela quer dizer o quê? Ela significa parada obrigatória. O motorista tem que parar naquela rua para ver se vem carro ou não, se tem pedestres passando, certo? Então, quando você vê essa plaquinha aí, aí orienta o papai. Papai tem que parar, certo? Para não passar, tem que olhar se vêm outros veículos também, certo? Essa plaquinha aqui, olha, com esse triângulo assim, de cabecinha para baixo, ela significa dê a preferência. Então, se vem em uma direção, você tem que parar, porque quem tem que passar primeiro é quem vem no outro lado, tá certo? Aqui, essa setinha e cortada assim, significa sentido proibido. Não pode ir naquela direção, certo? Não pode passar naquela direção. Aqui, essa outra setinha dobrada aqui e cortada, proibido virar à esquerda. Então, naquela rua, você não pode entrar, porque é proibido virar à esquerda, tá bom? Essa outra aqui, olha, viradinha para lá, para a direita, proibido virar à direita. Então, se for entrar em uma rua e tiver essa plaquinha, ela está informando que é proibido você entrar ali, virar à direita, tá bom? Porque vem outros veículos na direção contrária. Essa aqui, olha, essa setinha também cortada assim, proibido retornar. Tem motoristas que gostam de fazer isso, mesmo sendo proibido. Retornar em locais que não podem, tá certo? E isso causa acidentes, tá bom? Essa aqui, com esse ezinho, ela significa estacionamento regulamentado. Você pode estacionar, você pode parar seu veículo ali e deixar ele estacionado naquele local onde tem essa plaquinha, tá bom? A outra plaquinha aqui tem o ezinho, mas olha, observe que ela está cortada, o ezinho está cortado. Então, ela significa proibido estacionar, tá bom? Aqui, essa outra plaquinha aqui, olha, dois carrinhos e também está cortado aqui. Ela significa o quê? Proibido ultrapassar. Não pode ultrapassar outro veículo, tem que vir um atrás do outro, porque naquele local onde tem essa plaquinha, é proibido fazer essa ultrapassagem, certo? Olha aqui essa outra plaquinha, o que ela significa? Proibido mudar de faixa. Você tem que ficar, continuar na faixa onde você já vinha antes, tá bom? Essa aqui, olha, com essas setinhas assim, é assim o círculo, circular obrigatório, tá certo? Você pode passar ali, você tem que passar ali. Aqui, o caminhãozinho também cortado. Proibido caminhões, então ali é proibido estacionar, né, passar caminhões, certo? A outra plaquinha, proibido veículos automotores. Então, observe aqui as plaquinhas, olha, e os seus significados. Essa outra aqui, a carroça, o cavalinho aqui, também cortado. Proibido veículos contração animal. Olha aqui, outra também, a bicicleta também está cortadozinho aqui também. Proibido bicicletas, tá certo? Já essa outra aqui, tem 10 e tem a letrinha T, que significa carga máxima permitida, 10 toneladas, tá certo? Essa outra plaquinha aqui, largura máxima permitida, é a largura por onde dá pra você passar. Então, se o veículo for maior, não pode, certo? Essa outra aqui, peso máximo, aqui, olha, certo? Então, tem que observar as regrinhas, né, as sinalizações do trânsito. Essa outra aqui, 80 km por hora, é a velocidade permitida, a velocidade máxima permitida. Você não pode ultrapassar dessa velocidade. Aqui, essa plaquinha aqui, muito, assim, vista perto de hospitais, certo? É proibido o uso da buzina. Então, observe, olha, nós vemos mais essa plaquinha quando estamos perto de algum hospital, certo? Aqui, outra plaquinha também, olha, observe cada significado dela, certo? Outra aqui. Outra aqui, o ônibus, certo? Circulação de ônibus, ali você sabe que aquela faixa é para os ônibus passarem. A outra aqui, sentido de circulação. Passagem obrigatória, certo? Vire à esquerda. Essa outra aqui, vire à direita. Aqui, olha, siga em frente ou à esquerda. Siga em frente ou à direita. Aqui, siga em frente. Essa outra plaquinha, duplo sentido de circulação. E aqui, por último, proibido pedestres, tá certo? Então, essa aqui foi algumas plaquinhas, alguns sinais de trânsito, tá bom? Você já observou placas como esta no caminho de sua casa até a escola? Olha, observe aqui pertinho da escola, na rua da escola, nós vemos essas plaquinhas aqui. Essa aqui, lombada, né? Que é o mais conhecido como quebra-mola. Olha aqui. Quando você vê essa plaquinha aqui, você já vai saber que ali tem um quebra-mola, uma lombada, tá bom? Essa outra aqui, proibido estacionar. Aqui, área escolar, que indica para o motorista prestar atenção que ali é uma área escolar e tem o movimento, a circulação de muitas crianças, não é isso? E aqui, a velocidade máxima permitida, 40 km por hora, tá certo? As sinalizações de trânsito também podem ser luminosas. É sim, olha, observe aqui os semáforos. Os semáforos, por exemplo, eles indicam aos motoristas e aos pedestres o momento de parar e o momento de seguir. Observem aqui, o semáforo, ele tem três cores e cada cor, o semáforo para os veículos tem três cores e cada cor tem o seu significado. Já o semáforo para os pedestres tem duas cores aqui, olha, certo? E cada uma delas também tem o seu significado. A cor vermelha, ela quer dizer aqui, ela indica para o motorista parar, certo? A cor amarela, ela indica para o motorista ter atenção e a cor verde, ela indica para o motorista seguir. Já o semáforo para o pedestre, quando ele está vermelho, é para o pedestre parar, certo? Porque aí é a vez dos carros poderem passar. E quando ele está verdinho, ela está indicando que o pedestre pode passar. Vamos observar o significado de cada cor, como a tia já havia falado antes, o vermelho significa pare, o semáforo para os carros. O amarelo significa atenção e o verde significa siga, certo? Aqui está o semáforo para os pedestres, o vermelho não atravesse e o verdinho, quando ele estiver verdinho, pode atravessar. Por isso, é preciso tomar cuidado para evitar os acidentes. Respeitar as regras de trânsito é muito importante, para que todo circule em segurança pelas ruas, certo? Então, se você, se cada motorista obedecer, prestar atenção e obedecer as regras de trânsito, vai evitar muitos acidentes. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Um beijo e até mais! A atividade para essa aulinha de geografia de hoje está no livro Módulo 3, páginas 259 e 260, tá certo? Você vai responder as questõezinhas sobre o que você aprendeu sobre o trânsito, tá bom? Um beijo! Tchau!